Fala galera, mais um vídeo de dica Hoje vamos colocar Vamos fazer funcionar a interrogação No Lenovo Trink Pad Ou qualquer modelo da Lenovo Que precise colocar Ativar a interrogação Os teclados da Lenovo Eles são mais completos Eles acabam acontecendo isso Estou com o Windows 11 Então a ideia é mostrar no Windows 11 Então vamos lá Vamos digitar RedGit Ele já achou aqui Você digita Red ali Ele já localizou aqui o editor de registro Você fala que sim Aqui já está pronto Então vou mostrar só o caminho para vocês Tá bom Vocês virão aqui Na terceira opção Aqui Ok local machine Tá Ok local machine Depois aqui System System E control Tá System 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 Tá Então vamos lá H Q E Y Local machine Depois system Depois vocês virão aqui Corrente control Set Tá Aí Control E é só procurar aqui Layout Aqui ó Ó Tem dois Tem Tem Keyboard Layout E tem esse de baixo Tá no plural É no de cima Tá Então vou clicar na pastinha aqui Tá E assim ó O código já está criado aqui Você vai clicar no botão direito Novo Valor binário Então na hora que você for criar o valor binário Você vai colocar esse código aqui ó Scan Code Espaço map Tá Aqui eu não vou criar nada Ele já está criado Tá bom Depois que você criar tudo certinho Você vai dar dois cliques em cima Então você vai colocar esses códigos Na primeira fileira Você vai colocar 8 2 0 Tá vendo ó 1 2 3 4 5 6 7 8 Então você vai colocando Quando ele termina você dá enter Ele vai passar Passar pra linha de baixo Na linha de baixo você vai colocar 0 2 Mais 3 2 0 Ó 1 2 3 Depois você coloca 7 3 Aí depois você vai colocar 0 0 1 D E depois E 0 Tá Essa é a segunda fileira Dá um enter Vai pra terceira Você vai colocar 0 0 0 0 0 0 0 0 Ou seja Mais 4 2 0 Tá Você vai colocar na terceira fileira Depois que você colocar tudo certinho Você dá ok Tá Você fecha Reinicia Esse Lenovo é o L440 Ele tá funcionando no Windows 11 A descrição do distracting Você vai colocar lá E aí 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 E agora, vamos testar Tá vendo? Aqui ele tá aparecendo a barrinha Porque eu não apertei o shift, mas na hora que eu apertar o shift Ele tá funcionando a interrogação normalmente Então é só seguir esse processo aí, galera Espero que vocês tenham gostado da dica Gostei, compartilhe e inscreva no nosso canal Valeu!